Bom dia, Jesus! Quanta honra ter a sua companhia aqui, nessa oração da manhã. Você me dá a alegria, a honra de poder orar por você e juntos orarmos, porque eu sei que tem muita gente que ora por mim também, que Deus abençoe você. Parabéns, parabéns! Você está começando o seu dia do jeito certo, claro, porque nesse dia pode ser que você passe por problemas, dificuldades, angústias, angústias, você tem que tomar decisões, mas você começa o seu dia com Jesus, dizendo, Jesus, me acompanhe durante esse dia, eu não quero sair de casa sem o Senhor, eu quero ter a tua bênção, eu quero ter a tua proteção. Sabe, esses dias minha esposa estava andando de carro, veio um indivíduo desavisado e bateu com tudo na parte de trás do carro. Acidentes acontecem, situações e circunstâncias ruins acontecem a todos nós, a gente precisa pedir a proteção dos anjos do Senhor. Você já pediu para que os anjos do Senhor te acompanhem nesse dia? Você já orou, já botou o seu joelho no chão para dizer assim, Senhor, não quero começar esse dia, não quero viver esse dia sem o Senhor? Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, opa, deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante. Deus vai trazer de volta tudo o que você perdeu, tá bom? Prestou atenção? Pegou a mensagem? Deus vai trazer de volta tudo o que você perdeu, tudo. Você precisa buscar na Bíblia a orientação, porque isso vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus isso vai acontecer. Deus vai te devolver tudo o que o diabo tirou, sabe? Tudo, tudo. E Deus vai te dar mais, você precisa crer nisso. Essa é uma palavra bíblica para você. E porque é bíblica, você pode se apropriar dela, como sendo sua, porque a Bíblia é para todos nós. Querido, Deus abençoe você, meu nome é Ivan Saraiva, fique comigo aqui até o final, eu quero orar por você, pela tua família, nessa oração da manhã. Se você tem um pedido de oração, deixe aqui nos comentários, eu quero orar por você, quero orar pela tua família, tá bom? Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal aqui do YouTube, é bem simples, se você está em qualquer outra plataforma, venha para o YouTube. Aqui embaixo tem um botão vermelho enorme, gigante, falando assim, inscreva-se. O vermelho é para chamar a atenção, né? Está aqui embaixo, ó, inscreva-se. Você vai ali, clica ali. Aí vai aparecer ali um sininho, um símbolo de um sininho, sabe? De um sino. Você clica ali. Aí vai aparecer assim, ó, todas as notificações. Você clica ali de novo, certo? Por quê? Porque nós vamos ter sempre aqui uma oração pela manhã, uma oração pela tarde, e também oração à noite, tá? Então, para você acompanhar a nossa caminhada de oração, para a gente orar por você, é muito importante que você se inscreva. Isso ajuda demais na ministração, na pregação. Então, vai ser uma honra ter você aqui, tá? Não custa nada para você. Zero, custo zero para você. E você vai receber sempre a lembrança, né? Aí no seu celular, o YouTube vai falar assim, ó, tem a oração da manhã, a oração da tarde. Olha, cada vez mais a oração da tarde tem sido poderosa. Eu estou me impressionando e me surpreendendo com os depoimentos das pessoas que estão orando a oração da tarde. Gente que está fazendo, assim, uma entrega genuína. E olha quanta coisa boa acontecendo. Não perca, não perca. Então, se inscreva aqui no canal. Vai ser muito bom para você, para a sua família. Muita coisa vai mudar quando você estiver nessa caminhada de oração. Bom, o texto, gente, para reflexão está no livro de Ezequiel, Ezequiel, que fica no Antigo Testamento, tá? Ezequiel 18, 30 em diante. Olha só que bonito a palavra de Deus falando para você. Portanto, ó nação de Israel, eu o julgarei, cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se. Desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram. E busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Pois a soberba é palavra do soberano o Senhor. Arrependam-se e vivam. Bom, aqui nos encontramos Deus dizendo o seguinte. Arrependa-se. Não tem por que você perder a vida eterna. Não tem por que você perder a eternidade por causa dessa podridão chamada planeta Terra. Aqui é uma advertência do Senhor para você hoje. Arrependa-se. Esse vídeo está chegando ao teu coração. Você tem feito alguma coisa errada? Você tem pecado? Você tem gostado de algum pecado? Não precisa se envergonhar, tá? Essa é a história de todo homem, de toda mulher. Infelizmente, o nosso coração se inclina para o erro, se inclina para o pecado. Nós gostamos do pecado. Essa é uma luta que eu e você enfrentamos. Agora, a advertência e o convite de Jesus para você hoje, nessa oração da manhã, é assim. Arrependa-se. Arrependa-se porque não faz sentido você perder a vida eterna para ganhar essas poucas coisas aqui. Jesus Cristo, aquele que não erra, o teu Salvador, ele disse assim. Olha, de que adianta o homem ganhar o mundo se ele perder a alma? De que adianta? Sabe, então, quando a gente vê, assim, os famosos, quando a gente vê os grandes cantores, etc. E que adianta ganhar o mundo se perder a sua alma? Elvis Presley, que é tão ovacionado até hoje, em nossos dias, pessoas que imitam Elvis Presley, ele aprendeu a cantar na Igreja Batista. Aprendeu a cantar na Igreja Batista, mas morreu de overdose. Teve o mundo aos seus pés, mas de que adiantou para Elvis Presley ganhar o mundo inteiro? Se porventura ele perdeu a sua alma. De que adiantou? Marilyn Monroe, uma das mulheres mais lindas do cinema americano. De que adiantou? Morreu. Se matou. Sabe, de que adianta você viver em pecado e perder a sua alma? De que adianta você falar assim, não, o que importa é ser feliz, eu vou ser feliz. E vai pecando um pecado atrás do outro para ser feliz e perder a vida eterna. Não, Deus vai devolver tudo o que o diabo tirou. Deus vai devolver tudo o que você perdeu. Mas é Deus quem vai devolver. Não é você conquistar de novo. Não é o diabo dando para você. Deus vai devolver tudo o que você perdeu. Ok. Mas é Deus quem faz isso. E a gente faz isso se arrependendo dos nossos erros, dos nossos pecados. E qual é o problema de se arrepender? Hoje você pode sair da tua casa pensando em pecar ou pensando em se arrepender. Hoje você pode sair para as tuas atividades focado em continuar no caminho do pecado. Ou você pode falar assim, Senhor me ajuda porque se depender de mim eu vou pecar. Senhor me ajuda, se depender de mim eu vou pecar. Senhor me ajuda, se depender de mim eu vou pecar. Aliás, você pode dizer isso aqui nos comentários. Senhor me ajuda. Senhor me ajuda. Sabe, para a gente não pecar porque se depender da gente, a gente vai se enxafurdar na lama do pecado. Se depender de você e de mim, a gente vai beber o cálice do pecado até a última gota. Então como que a gente ora? A gente pede por socorro. Senhor me ajuda. Senhor me ajuda. Se o Senhor não fizer alguma coisa eu vou pecar. Se o Senhor não me impedir eu vou pecar. Diga isso para Deus. Sabe, a gente precisa aprender na oração da manhã a ser sincero com o Senhor. Para dessas palavras formais, bonitas. Ivan, como é que eu oro? O pessoal me pergunta como é que eu oro. A gente fala com Jesus. Fale com Ele. Diga, Senhor, é o seguinte, eu vou pecar. Se o Senhor não fizer alguma coisa sobrenatural eu vou pecar. Eu preciso que o Senhor me livre porque eu não consigo. Eu estou me jogando no buraco. Eu vou me jogar no laço do passarinheiro. Declare isso para Deus. Converse com Deus. Para que você receba o livramento. E Deus, você vai se surpreender. Mas Deus vai te impedir. Acredite em mim, vai dar errado. O carro vai quebrar. Vai dar problema. E não vai pecar. Porque você está colocando o Senhor. Eu preciso de ti. Se o Senhor não agir eu vou pecar. Eu preciso, eu não tenho força. Eu quero pecado. Fale isso para Deus. A gente precisa buscar a sinceridade na oração da manhã. Precisa aclamar ao Senhor. Precisa buscar ao Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, amigo. Deus abençoe a tua vida. Deus proteja você. Deus te livre do pecado. Que você seja feliz nessa terra e ganhe a oportunidade. É o meu desejo para você. Deus vai devolver tudo o que você perdeu. Creia nisso. Creia nisso. Ivan, mas eu nem me arrependimento do pecado eu tenho. Diga isso para Deus. Senhor, se o Senhor não colocar o arrependimento dentro de mim. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque eu nem tristeza pelo pecado eu tenho. A gente tem que aprender a ser sincero com Deus. Deus já sabe de tudo. Mas Deus vai te livrar. Deus vai colocar o arrependimento dentro de você. E Deus vai devolver tudo o que você perdeu. Você crê? Crê nisso? Eu creio. Você crê ou não? Sim ou não? Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa. Se você quiser receber minhas meditações escritas. Quer receber todo dia uma meditação? Uma folha escrita. Uma meditação, etc. Torne-se membro aqui do canal. Venha participar. Venha ser membro. Olha, isso aqui é uma igreja virtual. Venha fazer parte. Venha fazer parte. Venha interagir. Venha difundir a palavra de Deus. Venha participar. Não fica só aí assistindo aí, não. Interaja. Faça o seu pedido de oração. Compartilhe. Deixe o seu joinha. Torne-se membro do canal. Para você se tornar membro do canal, tem um botão enorme aqui embaixo chamado Seja Membro. Vou até deixar um videozinho sempre aqui. Um videozinho Seja Membro. Clique ali. Você vai entender o projeto. Você tem várias modalidades aqui. Vem fazer parte com a gente. Tá bom? Deus abençoe você. Vamos juntos orar. Mundoso Pai que estás nos céus, por favor, nos devolva tudo aquilo que o diabo tirou. O diabo veio para roubar, matar, humilhar, destruir. O Senhor veio para salvar, veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Conceda-nos, Senhor, a vida que o Senhor deseja. Coloque em nós o arrependimento. Coloque em nós a tristeza do pecado contra o pecado. Nos ajude, Senhor. Nos liberte do mal, do pecado, do vício. Cuida da gente nesse dia. Nos abençoe, nos livre, nos proteja. Estenda a tua graça. Estenda o teu amor. Manda os teus santos anjos nos acompanharem nesse dia. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está compartilhando esse vídeo. Cada oração da manhã que está sendo feita. Cada membro do canal que está se envolvendo na pregação do Evangelho. Derrama uma bênção especial na vida dessas pessoas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos tem deixado sós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem bênçãos específicas para cada um de nós e nós confiamos em Ti. Fica ao nosso lado, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Coloca o arrependimento, o perdão. Estenda a tua graça e o teu poder sobre nós nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. E jamais se esqueça, amigo. Deus é a sua força e fortaleza. E é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho.